Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para o concurso da Polícia Federal. Pessoal, nós já já vamos resolver questões, mas sempre lembrando quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanha a leitura da questão de hoje que diz assim, na edição de um documento no Microsoft Word 2010, é possível realizar o recuo da primeira linha de um parágrafo, afastando ou aproximando em relação à margem da página por meio da ferramenta régua, certo ou errado? Pessoal, para responder essa questão em primeiro lugar, é bom lembrar que essa questão, embora ali tenha dito versão do Word 2010, essa questão vale para o Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, quer dizer, para as diversas versões do Word que são utilizadas em provas de concurso, vale a mesma resposta. E o que a questão pede é se nós podemos trabalhar com o que chamamos de recuo dentro da régua. Vamos ver isso na prática? Acompanha comigo. Eu vou pegar aqui o meu Word, no caso aqui estou pegando o mesmo Word que a questão pediu, que é o Word 2010, e aqui eu já tenho um texto. Eu vou selecionar esse primeiro parágrafo aqui do meu texto, e observa que aqui, na régua do Word, nós temos vários botõezinhos. Esse primeiro aqui em cima se chama recuo da primeira linha, da primeira linha do parágrafo ou dos parágrafos selecionados. Se eu clicar aqui e arrastar pela régua, percebe que ele recua somente a primeira linha desse parágrafo. Vamos voltar aqui. Agora temos aqui embaixo esse botãozinho do meio, é o recuo deslocado, que quando a gente clica, arrasta pela régua, ele recua as demais linhas desse parágrafo selecionado, que não a primeira. Percebe o recuo deslocado? Então recua as demais linhas do parágrafo selecionado ou do parágrafo indicado, mas não recua a primeira. Vamos voltar aqui o recuo deslocado também. Agora bem embaixo aqui nós temos esse quadradinho aqui, que é o recuo à esquerda, o qual eu clico, arrasto pela régua, e aí ele recua todas as linhas deste parágrafo selecionado à esquerda. Mas nós temos também aqui, vou voltar agora esse recuo à esquerda, aqui junto à margem direita nós temos o botão recuo à direita, que quando a gente clica aqui na régua e arrasta, aí ele recua todas as linhas desse parágrafo à direita. Então percebe que nós temos na régua vários botões para recuo, mas além dos botões para recuo, nós temos também margens, e aí a margem não vale só para o parágrafo selecionado, vale para os diversos textos desse documento ou da seção. Vamos ver aqui, por exemplo, na direita, aqui eu mostrei antes o recuo à direita, que eu recuei somente as linhas do parágrafo selecionado. Mas um pouquinho acima nós temos margem direita, observa quando aparece essa setinha dupla para a esquerda e para a direita, essa é a margem direita, aí eu clico, arrasto, e aí ele percebe que ele recuou não só, ele não alterou só o recuo do parágrafo selecionado, agora ele alterou a margem de todo o texto, porque margem é diferente de recuo, recuo é formatação de parágrafo, e margem é configuração de página. E aqui na esquerda nós também temos a possibilidade de alterar a margem, quer ver, se eu posicionar o ponteiro do mouse bem ali no limite, também vou ter a possibilidade de alterar a margem, aqui, bem aqui, margem esquerda, bem no limite entre a margem esquerda e a área de textos, nós temos essa setinha dupla apontando para a esquerda e para a direita, que eu clico, arrasto, e aí também me permite alterar a margem esquerda. Então percebe que pela régua dá para fazer muita coisa, nós podemos alterar margens, nós podemos alterar os recuos, seja da primeira linha, recuo deslocado, que vale para as demais linhas, recuo à esquerda, recuo à direita, e também podemos mudar as marcas de tabulação. Sim, observa que aqui nós temos um símbolo de tabulação com alhamento esquerdo. Cada vez que eu clicar aqui, cliquei, 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 ele vai alterando o tipo de recuo. E aí eu posso aplicar um clique na régua que ele cria o recuo naquela posição. Por exemplo, vou clicar aqui na posição de 4 centímetros, cliquei. Aí surgiu uma tabulação, uma tabulação com posição em 4 centímetros. Então aqui a gente vai mudando os tipos de tabulação ou de recuo. Tabulação, 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 com vários alinhamentos. E aqui nós temos também o recuo. Então eu escolhi tabulação com alhamento esquerdo e cliquei aqui na posição de 4 centímetros. Se agora eu pressionar a tecla tab do teclado, tab, ele foi direto para a posição de 4 centímetros, que é quando eu criei a minha tabulação. Então nas réguas é importante a gente saber que a gente pode alterar tabulações, podemos alterar margens e podemos alterar os recuos. Tudo isso é possível alterar pelas réguas aqui do Word. Então quando ele diz, na edição de um documento do Microsoft Word 2010, é possível realizar o recuo da primeira linha de um parágrafo, afastando ou aproximando em relação à margem da página por meio da ferramenta régua. Está certíssimo, né pessoal? Dizemos aí com certeza isso no passo a passo, usando aqui o nosso Microsoft Office Word. Beleza, marcamos como certo essa questão. Então se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!